Eu tenho uma pergunta que eu acho que é sempre bom saber. Rafael, quando você estava chegando na Europa, na Alemanha, qual foi o maior mico de estrangeiro que você passou que você não se esquece? Que foi engraçado, que até hoje rende história. Mico, mico... Cara... Não passou uma vergonhinha em nenhum lugar? Não, acho que não. É uma história. É um pouco mico, um pouco... Vou contar aqui. Quando eu cheguei no Kiaço, estava no verão. E aí eu só vim com roupa de verão, tudo bem. Foi passando uns meses e foi esfriando. E eu não tinha roupa de frio. E teve um dia que eu cheguei no treino, né? Todo mundo bem agasalhado e eu com a roupinha assim, ficou frio. E os caras perguntaram... Tá frio, né? Te cobre. Eu falei, pô, onde é que eu compro aqui? O que fazer, sabe? E aí, entre eles, os jogadores, tá bom, ok. Como tu tá necessitando assim, rápido, amanhã todo mundo... Se reuniram pra no dia seguinte, todo mundo trazer uma roupa que não usasse pra me dar. Então fizeram uma vaquinha de roupa pra você. E aí? Recebi tanta roupa que eu nunca imaginava. Nem se eu fosse no Shopping Comprão, eu ia comprar tanta roupa. Fez um guarda-roupa novo aí, Rafael. Fica a dica aí pra quem for jogar na Europa. É, ó. Chega aí, passa frio, vai ganhar um monte de agasalha aí.